A arte está presente na nossa vida em diversas formas. Por isso que o meu papo hoje é com a Ana Carolina Halston, que é curadora de arte. Por exemplo, a gente está aqui no Evai, que é um restaurante que tem a assinatura do chefe Luiz Felipe Souza, que reinventa, revisita a culinária tradicional italiana com uma criatividade que é praticamente artística. Como a gente identifica a arte no dia a dia? Bárbara, realmente, a arte está em tudo que a gente olha. Eu acho que está no nosso olhar. Aqui, por exemplo, nesses pratos, é muito interessante ver. Parece uma escultura. E esse aqui tem até um quê de Pollock. E se você olhar, aqui tem um objeto ainda que eles colocaram no meio. Me lembra até uma escultura do Amílcar de Castro. Eu acho que é muito do jeito que você olha a vida. E isso é a graça da arte, é poder fazer essas conexões com as suas referências e com o mundo que está em volta da gente, vivo. Toda experiência que é provar e degustar um bom vinho, você acha que tem uma relação com o universo artístico também? Como que você vê isso? Nossa, que delicioso esse vinho. Acho que a experiência do vinho, ela é a mesma experiência, talvez, em outro aspecto, de você olhar uma obra de arte. Então, você tem que se preparar. Você olha o vinho, você degusta o vinho. Da mesma forma que você olha um quadro, você respira, sente aquela energia, o que está em volta naquele momento. Então, são relações muito próximas. Fora que o diálogo é muito importante na arte e não tem nada melhor do que você conversar e ter essa troca tomando um bom vinho, né? Por favor. Que nem a gente, né? Tantos anos juntinhas na Vogue. Quando você viaja, a arte é uma prioridade no seu roteiro? A arte é uma prioridade sempre, mas principalmente quando eu viajo. Nos últimos tempos eu estive no Japão. Sei que você gosta muito do Japão também. E lá tem uma ilha maravilhosa que chama Naoshima. Foi o lugar mais incrível que eu já vi também. Exato. Nossa, como é inspirador. É feita pelo arquiteto Tadawando e com obras de artistas do mundo inteiro. Então, eu acho que essa experiência, quando ela mistura a arte e o vinho, por exemplo, a culinária, de modo geral, ela é muito rica. O que Tarsila do Amaral, a grande artista plástica brasileira, beberia? Nossa, Tarsila, eu acho que ela beberia um bom vinho brasileiro, com uma uva ou alguma parte do processo feita no Brasil. Ela valorizava muito a nossa cultura, o nosso entorno, as nossas crenças. Então, ela tem toda essa volumetria dentro dela e é muito interessante trazer isso de volta. Ainda mais, porque os curadores, agora a gente já está se preparando para 2022, que está chegando aí com o Centenário. Acho que é um bom vinho brasileiro. Ela ia adorar. Carol, obrigada. Adorei estar com você. Tchim, tchim. E bom apetite. Tchim. E bom apetite. Tchau, tchau. E bom apetite. E bom apetite. Obrigado.